Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Bom, aqui pra mim já é boa tarde, já almocei, já descansei, falei eu vou gravar um vídeo pra eles hoje, é sexta-feira e vai pra vocês amanhã, ontem não consegui realmente gravar, ficou complicado pra mim, tava umas coisas pra fazer acabei saindo, vendo umas coisas pra mim e acabou que não deu tempo de gravar um vídeo então hoje eu vim fazer um vídeo aqui batendo um papo com vocês pra contar como é que eu vivo aqui em Portugal com tão pouco dinheiro, porque às vezes as pessoas falam, ah, o euro, realmente agora com o euro quase sete reais realmente complicou bem mais, né? Então até hoje eu tenho vivido assim bem tranquila com o que eu ganhava no Brasil com o que eu ganho no Brasil, que eu transfiro aqui pra Portugal, mas realmente aí com esse aumento do euro aí ficou bem complicado, mas ainda tá dando pra ficar aqui, então vou contar pra vocês aí mais ou menos como é que eu faço pra que eu possa me manter aqui com esse pouco de dinheiro que eu transfiro do Brasil é claro que eu não transfiro tudo, porque a gente tem que sempre deixar uma reserva pra uma emergência pra um caso de você ter uma necessidade, você tem que deixar uma reserva então eu tenho planejado pra mim gastar no máximo aqui com esse aumento do euro aí 640 que é o salário mínimo daqui às vezes as pessoas falam, ah, é impossível viver com salário mínimo gente, eu tô vivendo com salário mínimo aí já desde que eu vim pra cá não, logicamente não é todo mês por exemplo, quando o euro tava mais baixo, eu acabava gastando mais é lógico, né, na medida que você pode, você gasta mais na medida que você não pode, você se adapta à situação e acaba reduzindo aí seus gastos então como é que eu tô fazendo pra me adaptar nesse período aqui tanto de pandemia, quanto também de euro nas alturas, né na verdade, assim, pelo fato de tá pandemia acaba que eu gasto menos, porque não saio viajar se eu tivesse, por exemplo, indo viajar agora não estaria gastando esse pouco de dinheiro que eu tô gastando mas também não seria muito mais do que isso, não porque eu também iria me adaptar por exemplo, se eu pudesse viajar hoje e falasse, ah, eu não posso gastar mais do que 700, 800 euros no meu mês então o que eu ia fazer? é lógico, eu não ia alugar um apartamento inteiro só pra mim iria alugar um quarto e me adaptar a usar a cozinha da pessoa que eu fosse me alojar então sempre quando eu procuro um apartamento o que é mais importante pra mim é ver se tem cozinha wi-fi também máquina de lavar roupa e também supermercado perto porque eu não tenho carro então um dos motivos também que eu acabo economizando mais é que eu não tenho carro e acabo não tendo aí os gastos que um carro tem no Brasil eu tinha, tava acostumada com a... às vezes eu pegava pra ir na praia uma quadra, eu pegava o carro pra ir então aqui eu acabei me adaptando a essa vida de andar a pé e também não morri por causa disso, né? não compro carro o meu dinheiro do carro tá lá guardadinho se eu quiser comprar um carro eu posso comprar mas eu optei por não ter carro porque custos, além do que eu tenho necessidade de ter então eu posso viajar mais tendo esses gastos reduzidos então sempre que eu procuro uma casa eu procuro ver se tem supermercado perto ou se tem transporte pra ir até o supermercado se eu tenho, por exemplo, uma cidade maior que não tem transporte perto vejo se tem Uber então tudo isso eu analiso antes de escolher um local pra eu morar então por exemplo aqui, né? nesse um... nesse, acho que sete, oito meses que eu tô aqui, tô desde março aqui aqui não tem máquina de lavar então se eu não fosse se eu não tivesse comprado aquela minha maquininha que eu paguei setenta euros já com o transporte ela veio da Alemanha pra cá eu paguei setenta euros a maquininha se eu não tivesse comprado ela eu teria que estar indo lavar pelo menos uma vez por semana a cada quinze dias indo lavar roupa lá no Intermachê nada, nada são oito euros pra cada ida que eu vou lá porque é uma maquinada duas pra lavar e depois mais uma, duas pra secar então já economizei nesse gasto também das lavagens de roupa comprando a minha maquininha outra coisa que eu faço pra economizar também quando eu não tô com muita preguiça quando eu tô muito preguiçosa acabo indo na cabeleireira pintar mas geralmente eu pinto o cabelo aqui em casa então eu compro a tinta eu pinto a raiz, né? porque infelizmente tá branqueando mesmo não tem jeito, né? eu não consigo deixar branco já tentei deixar ele crescer branco mas não consigo fico com uma cara de velha, de doente aí fico desesperada então acabei que não optei ainda por deixar branco talvez aí mais pra frente eu faça essa transição capilar aí também pra já abrir mão de mais uma coisa que é ficar pintando toda hora mas quando eu tenho um dinheirinho sobrando eu vou na cabeleireira quando eu não tenho eu pinto em casa então essa semana, ontem mesmo já saí, já fui lá no supermercado já comprei uma tintazinha pra passar no cabelo outra coisa que eu faço também como eu tenho habilidade com as mãos, né? por exemplo, quando eu tenho dinheiro eu pago quando eu não tenho eu faço em casa por exemplo eu fui na cabeleireira perguntei pra ela quanto que ela cobrava pra fazer uma progressiva no meu cabelo ela falou que ficaria em torno de 70 a 100 euros gente eu não vou gastar, por exemplo 70 euros, 100 euros multiplicado aí por 7 aqui em Portugal sendo que no Brasil eu pago 150 reais pra fazer uma progressiva, né? então o que eu faço? toda vez que eu vou para o Brasil eu trago também um kit de progressiva é uma progressiva natural orgânica não tem perigo nenhum de estar usando em casa e eu mesma faço em mim eu tenho aqui prancha eu tenho secador de cabelo então eu mesma faço a minha progressiva essa semana que eu fiz tá bem lisinho só que eu fiz primeiro a progressiva ó e agora eu vou pintar o cabelo porque já tá com a raiz então primeiro a gente faz a progressiva e depois a gente pinta o cabelo então eu vou fazer isso essa semana aqui e também assim mulher gosta de cuidar de rosto de comprar creme então eu procuro sempre também comprar ácido hialurônico esses produtos assim por exemplo o produto espanhol é muito barato então são bons também então eu compro esse produto na Naturita ela chega aqui em casa agora essa semana que eu fui também no Intermachê acabei encontrando lá que eu mostrei pra vocês até o ácido hialurônico e o retinol que eu comprei também lá paguei 4, 5 reais cada caixinha então eu gosto de usar esses produtos também na pele e também compra aparelhinhos que dá pra eu fazer tratamentos de pele em casa e não preciso pagar numa esteticista porque também tem a formação de estética então eu sei o que pode ser usado na minha pele e o que não pode então eu comprei da China outro dia chegou depois de 2 meses chegou um ultrassomzinho pra fazer penetração de produto na pele eu compro também aquele derma roller eu faço também o derma roller em casa então todas as coisas que eu posso mão ou essas coisas de unha também sei fazer só que sou preguiçosa acabo não fazendo mas se eu quisesse fazer também sei fazer a unha em casa prancha eu mesma faço também até gosto mais quando eu faço do que quando eu vou na cabeleireira fazer mas quando eu não tô assim que eu tomei o saco cheio também e eu tenho grana pra pagar eu vou na cabeleireira então tudo isso gente eu faço pra diminuir as minhas despesas aqui então por exemplo a minha despesa média fica em torno de 640 euros por mês eu vou mostrar pra vocês aí dois meses que eu baixei no meu no banco e acabei somando pra mostrar pra vocês que deu realmente aí de um mês pra outro deu 635 640 euros a média não fiz mais meses porque o banco não me deu ali a opção de levantar os gastos de três meses atrás não iria fazer dos três últimos meses mas é mais ou menos aí isso mesmo que eu tô falando pra vocês de 640 euros eu vou pegar aqui que eu anotei pra vocês vou mostrar pra vocês quanto foi que eu gastei por exemplo aqui em agosto e agora em setembro vamos ver olha agosto de mercado eu gastei 206 euros de 46 de gastos extras eu queria fazer um clareamento nos meus dentes que eu achei que ele estava um pouco amarelo por causa do vinho que eu tomo bastante vinho tinto então eu fiz uma pesquisa na internet e acabei achando um produtinho que eles mandavam aqui pra casa com um moldezinho e o gel pra clarear então eu comprei esse kit em vez de eu ir no dentista e fazer no dentista que ia ficar bem mais caro eu comprei esse kit paguei 25 euros já com o mordedor e o gelzinho também pra você aplicar todos os dias deu um tratamento aí de 12 dias e eu fiquei até satisfeita aí com o resultado não ficou aquele resultado mas eu gostei ficou legal na loja da China meu vício é nessa loja da China paguei 27 eu gastei 27 euros tanto na loja da China aqui de Portugal daqui de Belmonte quanto na loja da China na China mesmo que eu mandei vinho os aparelhinhos de lá farmácia e suplemento vitamínico que eu estou fazendo uma suplementação que eu estou tomando já há alguns meses vitamina D vitamina C magnésio compro bastante suplementos vitamínicos pra mim então eu gastei em agosto 50 euros e 71 já com um monte de suplemento vitamínico e mais também o meu antialérgico que eu compro aqui e as coisinhas que eu compro aqui na farmácia fenáfio eu comprei uma maletinha pra guardar a minha camerazinha que já vem com tripé aqueles apetrechinhos que eu comprei da minha DJ Osmo Action que eu comprei eu paguei 17 euros e 95 e o aluguel daqui 366 de 80 já com tudo incluso então o total do mês de agosto eu paguei 693 e 92 então como eu vi que eu tinha gasto muito muito né que eu tinha gasto além do que eu podia em agosto em setembro eu segurei ali as pontas então eu gastei de mercado 160 euros e 23 lembrando que eu não sou de economizar em mercado tá gente eu comprei ali tudo o que eu gosto de comer mesmo e o que eu compro sempre só que lógico que de um mês pra outro acaba sobrando coisas então você acaba gastando menos então de mercado eu gastei 160 euros na loja da China tanto da China na China mesmo quanto a loja da China aqui de Belmonte eu gastei 18 euros com 40 cêntimos aí eu comprei mais um cartãozinho na FENAC pra essa camerazinha aqui de 19 euros e 98 que no qual os da China chegaram uma porcaria não serviu pra nada não coube na minha máquina por isso que fala que o barato sai caro não coube na minha máquina acabei perdendo esses cartões eles estão até aqui ele veio nesse pendrive aqui eu falei vou usar eles então pra guardar vídeos já prontos imagens de foto tudo que tá no meu computador pra também economizar ali a armazenagem do computador e não ficar tão pesado coloquei tudo no cartãozinho fui ver agora sumiu todos os meus arquivos gente perdi os arquivos todos do computador e gastei dinheiro à toa na China com esse cartão porcaria aqui mas tudo é experiência né eu não sou uma pessoa gente que fico me culpando que fico ali me achicotando porque errei porque perdi dinheiro não sou assim sabe mas gastei gastei uma coisa que eu queria na hora comprei arrisquei e nem sempre a gente ganha né às vezes a gente perde também mas esse que eu comprei aqui na FENAC foi bom e da próxima vez compro mais um desse daqui então na loja da China comprei 18 euros e 40 ah desculpe no FENAC gastei 19 euros e 98 na farmácia esse mês eu só comprei acho que foi um um remédio pra dor de cabeça não é nem dor de cabeça pra dor de torcicólogo que as vezes eu tenho que eu fico sentada de mau jeito aqui na cama né então comprei esse remédio aqui que ele tá substituindo então o meu torcilax do Brasil que acabou então eu tô fazendo aqui um mix do anti-inflamatório com esse de paracetamol e cafeína ele tá fazendo mais ou menos o efeito do meu torcilax de lá paguei 6 euros e 15 cêntimos ele dá pra um mês o total do mês passado então foi 571 euros e 56 cêntimos então vocês vejam que de um mês pra outro eu contrabalanceio ali os meus gastos então deu aí um total de mês pra mês aí somando os dois meses a média dos meses deu 633 euros pra cada mês então vocês vejam que realmente dá pra viver porque eu falo eu sou uma pessoa muito simples né então eu gosto da vida simples eu não me importo eu sou muito desapegada gente eu não me apego a nada em relação a coisa material porque eu acho que o que a gente tem realmente na vida da gente é só a gente mesmo né o que você tem nem seu corpo na verdade ele vai com você pra outra vida né quando você morrer vai ficar tudo aqui inclusive o seu corpo vai apodrecer ali na terra se você não mandar queimar ele ali na cremação né quer dizer nada vai com você tudo vai ficar aqui então eu já sou desapegada aqui porque eu também quando eu ia quando eu morava no Brasil eu gostava de ter carro também fazia unha toda semana ia na cabeleireira adorava toda semana ia na cabeleireira fazer escova no meu cabelo vivia impecável andava de salto alto então tudo isso e eu acabei abrindo mão pra hoje ter paz viver de uma forma tranquila de poder viajar né só não tô indo realmente pro caso da pandemia agora então eu sou muito desapegada a coisa material hoje né eu aprendi a viver dessa forma eu mudei a minha concepção aí de qualidade de vida porque algumas pessoas podem falar mas também ela não faz nada ela só come e dorme né fica na casa o tempo todo não é assim gente eu saio só não tô saindo agora por causa da pandemia então eu tô me precavendo aí pra não me contaminar né porque bem ou mal também mesmo tomando os vitaminas essas coisas que eu tô suplementando a gente tem que se cuidar mas se eu não se não fosse essa situação estaria indo pra um monte de lugar e se fosse o caso de estar viajando alugaria um quarto em vez de uma casa inteira só pra mim então o negócio é se adaptar se você quer morar e ter paz seja aqui seja no Brasil seja onde for você tem que se adaptar mudar o seu conceito de vida né mudar o seu conceito de visão de mundo e se adaptar às circunstâncias então tem muita gente que não viveria dessa forma que eu vivo por exemplo roupa gente eu compro muito pouco roupa mesmo porque eu só tenho uma mala pra viajar então como que eu vou fazer se eu ficar comprando roupa eu vou ter que vou ter que ou ficar sempre doando as roupas ou então levar duas malas né eu não quero quanto menos peso na bagagem tanto emocional quanto material pra mim é melhor então deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisinha aqui pra falar pra vocês que eu fiz uma cópia aqui pra ver se eu não esqueço de nada ah outra coisa também eu não sou de comer toda vez em restaurante então como eu gosto de cozinhar Deus me deu uma mão é que eu gosto de cozinhar e sei cozinhar um pouco né não sou expert mas eu gosto da minha comida então se eu quero comer um prato que eu vejo que é diferente eu vou lá vejo a receita e faço então eu prefiro cozinhar porque eu gosto de cozinhar e também porque é econômico porque se eu fosse todos os dias num restaurante por mais que seja barato aqui em Belmonte que eu fosse pagar 7 euros pra almoçar e depois a janta e o café então tem um monte de coisinhas que você acaba comprando a mais que fica mais caro comer na rua então eu prefiro cozinhar em casa que pra mim fica mais barato mas vai também ali de cada um né da tipo de vida de cada um deixa eu ver bom acho que eu não tenho mais nada aí pra falar da forma que eu vivo né todo mundo já vê aí pelos meus vídeos que eu sou uma pessoa simples que eu gosto aí de viver de uma forma simples que eu gosto muito de viajar realmente pra mim tá bem complicado ficar aqui nem se fosse pra estar viajando e alugando um quarto mesmo aí com euro nas alturas comer macarrão e salada todo dia mas que eu estivesse viajando pra mim eu estaria com a minha alma mais renovada mas como como né a gente sabe que é um momento que se Deus quiser vai passar e a gente tem que realmente aprender a exercer um pouco a paciência né coisa que eu não tenho muito né mas a gente tem que aprender bom gente então o vídeo de hoje foi esse aqui como que eu vivo aí com pouco dinheiro aqui em Portugal tem meses que eu gasto mais tem meses que eu gasto menos que nem quando eu fui lá pra Espanha acabei gastando além do que eu podia né gastei acho que dois mil euros naquela viagem que eu fiz mas quando eu vim apertei os cintos aqui e repus novamente ali a minha forma de viver então dessa forma que eu faço eu vou contrabalanceando os meses vivendo de uma forma simples mas em paz que faz com que eu durma e acorde de uma forma bem tranquila bom eu deixo um grande abraço aqui pra vocês se você gostou do vídeo vem amanhã que é domingo que vai ter mais vídeo aqui pra vocês tá gente tchau um grande abraço aqui de Belmonte